Fala galera, o Grêmio está pronto para o jogo contra o Palmeiras nesta quinta-feira às sete horas da noite no estádio Centenário em Caxias do Sul. Na sequência vamos projetar o time do técnico Renato Portaluppi, o tricolor que busca pelo menos pontuar contra um forte adversário para começar a sair desta zona incômoda dentro do Brasileirão. Neste conteúdo também nós vamos abordar Juan Quinteiro, uma informação do Marco Souza de GZH. Ele foi oferecido ao Grêmio e tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, vamos à lista de relacionados do técnico Renato Portaluppi para o jogo contra o Palmeiras. Goleiros Goleiros O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio que busca, pelo menos, pontuar até para ter ainda mais sucesso nessa arrancada que pretende para sair de uma vez por todas da ponta de baixo da tabela do Brasileirão. Com base nos relacionados, o provável time de Marquezine, João Pedro na lateral direita, a zaga de Rodrigo Eli e Kahneman com Reinaldo na lateral esquerda. Meio de campo de Carbagio, Pepe, Edenilson e Cristaldo, na frente Pavon e Gustavo Nunes. É desta forma que se encaminha a escalação gremista para este confronto. O estádio centenário, 16 mil ingressos foram colocados à venda, mais de 13 mil já foram vendidos. Então, o estádio, dentro da sua capacidade, estará lotado para apoiar o Grêmio nesse confronto importante contra o forte Palmeiras do Abel Ferreira. Vale ressaltar que o Dodi está suspenso, não joga. O geral Mel e o Gustavo Martins não acompanharam a delegação na viagem para Caxias. Um outro tópico que eu quero abordar com vocês aqui é uma informação do Marco Souza, de GZH, que eu consegui confirmar ao longo desta quarta-feira, que é Juan Quinteiro. Sim, ele foi oferecido ao Grêmio, jogador 1x colombiano, está disputando a Copa América nos Estados Unidos. Ele pertence ao Racing e foi oferecido por um grupo de empresários ao Grêmio. Até o contrato do Quinteiro, que está com 31 anos, vai até 31 de dezembro de 2026 com o clube argentino. Na atual temporada, ele tem 19 jogos, 4 gols, 3 assistências. Já passou por Porto de Portugal, River Plate, Atlético Nacional da Colômbia, também na Colômbia Independiente Medellín, Júnior Barranquilha, entre outros clubes. Porém, mesmo oferecido, o Grêmio não deve avançar em relação a este jogador, até pelo fato de que ele tem contrato em vigor. Seria necessário um investimento muito forte para contar com o Quinteiro, então, mesmo sendo oferecido, este atleta não deve ser contratado. O meia que o Grêmio está acertado é o Vina, que está conseguindo a sua liberação junto ao Hazen. E, por isso, este deve ser o jogador a ser contratado para o meio de campo, Tricolor, que vai focar esta próxima janela de transferências em reforços para o seu setor ofensivo. Foi uma exigência do técnico Renato Portaluppi, que está sendo atendida pela direção. E, em outro conteúdo, a gente vai falar sobre o Deverson, o Mikael Antônio. Essas negociações, principalmente com o Deverson, ela travou, tá? O Cuiabá está exigindo um alto valor e o Grêmio não está disposto a pagar, mas isso será aqui um assunto para um próximo conteúdo, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Gostou do vídeo?